No dia 25 de março, a igreja festeja solenemente o anúncio da encarnação do Filho de Deus, a festa da anunciação do Senhor. Esta data, para alguns fiéis, marca também o início de uma novena intitulada Nove meses com Maria. Conversamos com Cláudia Carvalho para conhecer melhor esta devoção. Esta novena começa ontem, dia 25 de março, e ela vai até 25 de dezembro. E por que acontece esta novena? O que é rezado? O que é meditado nesta novena? Esta novena chama-se Nove meses com Maria. É exatamente o tempo da gravidez de Nossa Senhora. É do dia 25 de março ao dia 25 de dezembro, o dia do nascimento de Jesus. E esta novena, por ser todo este tempo, você vai estar fazendo esta novena todos os dias. Mas esta novena, por ser nove meses, ela é bem curtinha. Todos os dias você vai estar fazendo. E quais as intenções que as pessoas podem estar colocando nesta novena? Bem, nesta novena, você vai estar gestando no ventre de Maria o seu pedido. E qual é o seu pedido? Neste caso, você vai fazer um exame de consciência. Você vai rezar um pouco antes, para você ter certeza da graça que você quer receber de Nossa Senhora. E o que você quer? Você quer uma cura interior para seu filho ou sua filha? Você quer pedir para Maria gestar seu matrimônio? A sua empresa, a sua vida profissional, sua faculdade? Qual a graça que você quer receber nessa novena? Também, neste tempo, onde nós estamos sofrendo muito com o Covid, é uma estatística que foi revelada a nós, que morreram 65 padres em todo o Brasil de Covid. Então, o que nós estamos pedindo também? Se você sentir no seu coração, de repente, de estar fazendo a novena, e quiser pedir para Maria gestar o pároco da sua comunidade, ou o padre, que você tenha um carinho, o seu bispo da sua diocese, ou a sua diocese, enfim, o que você sentir no seu coração, se você quiser fazer a novena, você pode estar pedindo a Maria para ela gestar. Ela vai estar gestando, nesses nove meses, o seu pedido. E qual que é a oração que se faz durante essa novena? Bom, a oração da novena, em si, a novena é feita aqui, neste livro, Nove Meses com Maria, que é onde eu estou fazendo a novena. Nós iniciamos com a oração do Espírito Santo. Aí tem a oração da novena, que é onde você já vai colocar o seu pedido. E também tem a reflexão, que é extraída da Bíblia, da Bíblia Ave Maria. E tem a mensagem do dia. Todos os dias tem uma mensagenzinha, onde você vai estar lendo. E aí você vai finalizar a novena com um Pai Nosso e três Ave Marias e um Glória ao Pai. A novena é bem curtinha. Você pode fazer... Dez minutos você já faz a novena. E se alguém que nos acompanha quiser participar também desta novena, como que eles podem estar procedendo? Bem, o Senhor suscitou em meu coração de estar fazendo esta novena e também de estar abrindo um grupo de WhatsApp. E eu abri esse grupo e fiz o convite a algumas pessoas aqui do nosso município. E fiz o convite a uma pessoa lá do Paraná. E aí essa pessoa do Paraná, ela convidou outras pessoas, onde essas pessoas também foram convidando e foram convidando. E este grupo, ele cresceu. Hoje nós estamos aproximadamente 250 pessoas neste grupo. tem pessoas de várias regiões. Eu não esperava essa repercussão toda. Todas essas pessoas querem fazer a novena, já estão fazendo. E para quem quiser participar, quiser entrar neste grupo, eu vou deixar meu contato, onde vocês também terão a oportunidade de estar fazendo a novena. Para quem não conhece, quiser conhecer, quiser começar a fazer. E para quem já conhece, quiser fazer conosco, também está sendo convidado. E qual que é o seu número de contato? É o 992-46-4431. E é importante, né, Cláudia, ressaltar que nesse período que a gente está vivendo é um período tão angustiante, e talvez seja uma forma também de estar rezando, pedindo para Nossa Senhora para cuidar da nossa família, dos nossos também, né? Sim, com certeza. Podemos pedir a Maria todo esse cuidado que nós necessitamos, sim, neste tempo, esse tempo tão difícil, onde muitas pessoas estão sofrendo com este vírus. De uma forma ou de outra, as pessoas que não estão infectadas, de repente estão desempregadas, as pessoas que estão infectadas, que estão necessitadas de oração, porque quando uma pessoa está entubada, é só oração mesmo. Então, vamos nos pegar com Maria, porque por estes tempos difíceis que nós estamos, é só com Maria. E é bem aquela frase, né, que todos nós dizemos muito, peça a mãe que o filho atende. Isso. Vamos pedir a mãe que o filho, com certeza, vai atendermos. Neste grupo de WhatsApp, eu divulgo a novena através de áudio. Como que é? Eu gravo o áudio, e aí a novena, ela é toda em áudio no grupo de WhatsApp, onde você não vai precisar ficar lendo, você vai fazer no momento que você achar oportuno, no seu dia, tá? E sendo através de áudio, você pode estar ouvindo no momento que você tiver seu tempo, tá? E essa novena, ela foi uma sementinha também que o Padre Lenildo deixou aqui para a nossa diocese, para o nosso município, porque ele fez essa novena, eu não me recordo quando, mas foi o tempo que ele esteve aqui, ele fez essa novena na rádio. Então, o Padre Lenildo deixou essa sementinha aqui para nós, tá? E é legal lembrar, né, Cláudia, que a cada dia é deixada uma mensagem de Nossa Senhora para aqueles que estão fazendo a novena. Isso. Todos os dias tem a reflexão, que é uma passagem da Bíblia, que é bem curtinha, a Bíblia Ave Maria. Temos a mensagem, né, a narrativa ali onde podemos dizer que é a própria Nossa Senhora que está falando, porque essa novena é linda. E temos uma mensagenzinha no final desta narrativa que fala muito com os nossos corações. e essa novena tem sim falado muito comigo, né, eu recebi muita cura interior quando eu estava fazendo essa novena. Então, você está convidado a fazer parte deste grupo de WhatsApp, tá, para estar fazendo esta novena e recebendo a sua graça. e recebendo a sua graça.